O condutor desta moto sofreu a queda na rua Caramuru, esquina com a rua Oswaldo Aranha, no centro de Pato Branco, às 16 horas e 53 minutos desta quinta-feira. A equipe de socorro encaminhou o rapaz com ferimentos leves à UPA, para uma equipe médica dar sequência no atendimento. O Depatran estava no local orientando os motoristas.